Episódio passado tivemos mais dois jogos pela Seleção Brasileira e o jogo problemático contra o Paysandu e a grande vitória contra o Flamengo. Por que jogo problemático contra o Paysandu? Pra quem assistiu o episódio viu que a gente fez um jogo pesado, o Luquinhas marcou um gol, depois ele fez um pênalti que não foi pênalti. O jogo acabou a 1, porém o jogo crashou e aí eu tive que simular a partida e o Criciúma acabou vencendo de 4 a 1, porém o Luquinhas não fez gol nessa nova simulação. E depois os amistosos da Seleção um desastre contra o Itália e o Brasil precisa melhorar, mas contra a Inglaterra já um certo alívio, o time jogou bem e quase que o Luquinhas fez o seu primeiro com a camisa da Seleção. Inclusive ele sofreu o pênalti aí que deu a vitória pro Brasil. E no episódio de hoje rapaziada ainda não temos as respostas do patrocínio, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre o patrocínio e que vai chegar pro Luquinhas, dá uma olhada no vídeo passado, vai ter uns comentários lá, deixa o like na empresa que você quer, Nike, Adidas, Puma, enfim. Dá uma olhadinha no episódio passado que você vai entender, então o comentário que tiver mais like vai ser aí o patrocínio do LB Godon. Vamos pra cima, já deixa o like, se inscreva no canal que temos o Vasco da Gama, temos Atlético Paranense, Fluminense e Santos e depois vai ter Convocação da Seleção. Cara, o Criciúma vem voando com 54 pontos aqui na terceira posição e o Vasco, o Vasco tava na zona de abaixamento até uma, duas rodadas atrás, tá? Agora já tá na décima quarta. A gente foi pra Seleção, deixa eu ver se a gente tá cansado. Não, estamos de boa. Bolasce na direita, Kaiser volta a ser titular, Éder e Lucas e o Vasco vem com o Paie. É, o Vasco vem forte. O Criciúma já busca aqui o Léo do Vasco, acaba dominando e tirando a bola. Ó o Paie, esse sabe o que faz com a bola, tem que cuidar. Adson, boa. Chegou bem, hein? Ah, toca errado, velho. Eles também entregaram a bola, que passe horroroso, hein? Já solta aqui, vem o Criciúma. Kaiser vai chegar, Léo. Léo vacilou, Kaiser não. Caixa! É gol do Criciúma! Sempre quando ele joga, ele faz o gol. Cara, belíssima chegada, mas que vacilo do zagueiro do Vasco, hein? O cruzamento do Trauco, o Léo errou. Mano, ele errou tanto que o Kaiser não esperava que a bola ia passar pelo Léo. A bola passou e aí ele teve que achar uma maneira de dominar a bola, olha. A bola, ele fura, caramba. Cadê a bola? Aqui, toma, gol. O Criciúma sai na frente. E o Lucas marcando o Paie, o Paie consegue o passe. Vai. Piton faz o cruzamento, tira, tira a zaga. Vamos embora que a bola é nossa. Lucas e Éder. Já achou o Kaiser lá na frente, Kaiser domina. Tocou para o Trauco. O Trauco dominou, mais um cruzamento, passou por todo mundo agora. Boa bola. Cruzamento, Éder vai tentar, tira a zaga. Vem o Lucas. Opa! Opa, seu juiz. Veio no bote ali, nervoso. A gente tinha feito a finta já. O cartão amarelo é para o cartão não, né? Mas o juiz chamou a atenção do Rodrigo, ó. A gente domina e gira. Agora ele vem, ó, ele ia escapar. Nossa, ele chegou na perna só. Temos uma boa chance, hein? Lá vem o Camisa 8. Ah, mano, a gente tem que acertar essa falta ainda, velho. Boa, já ajeitou lá. Mais abertura. Bola, chegou no Lucas. Boa, boa bola. Trave, mano. Eu não esperava que a bola ia vir para mim, eu juro. Eu juro. E que eu pedi por cima, tá? Eu pedi para o cruzamento. Então, eu meio que travei. Quando a bola veio, eu tentei chutar. A bola foi na trave quase que a gente faz. Sempre ele, paezinho, sempre tentando fazer alguma coisa diferente. Tocou ali. Tem dois aí, né? Dá para fechar o pitom. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Manda a bola para longe. Já chega tocando. Boa bola. É isso, Criciú, mano. Agora, Dali, contra-ataque. Dali, velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Isso. Kaiser. Vem de novo o time. Heder. Ah, João Vitor foi bem, hein? Não caiu no meu driblezinho agora. Ai, meu filho. Que passo foi esse? Cara, achei que foi falta no jogador do Vasco. O juiz não deu, mas deu um carrinho ali por trás, que achei que foi falta. Beleza, melhor para a gente. O tapa forçou o tapa, né? A gente consegue ganhar. Já veio o João Vitor, a gente tem que tocar bola. Agora escapou. Mais uma finta. Falta. Ele ia levando. Olha só. Caneta no primeiro. Aí veio o segundo e já tinha escapado. Mas ele veio para parar mesmo, né? Mais uma chance na bola parar. Tem que caprichar aqui, velho. Lá vem ele na batida. Não vai. Não tem jeito. Boa. Éder. O que o Wader vai fazer? Gente. Pô, achei falta de novo, mas tudo bem. O Jingo olhou para a área. A gente traz para a esquerda. Boa jogada. Dá uma olhadinha para o Kaiser. Achou você. O Jardim salvou. Boa jogada. Volta para a gente. Agora o Rodrigo foi na bola. O Rodrigo gostou da ação do zagueiro. E o contra-ataque é deles. Deu certo a jogada. Ficou mal. Bola para o Kaiser. O Kaiser é forte. O Kaiser vai ganhar não. O Jardim saiu bem. Saiu mal. A gente recupera. Isso. Vamos lá. A Criciúma está jogando muito mais que o Vasco, mano. Mas muito mais. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele carrega. Não. Outra tabela, hein. Vai o Lasse. Ele carrega. Tem o Kaiser aqui, ó. Ele cruzou lá atrás com o Eder. Eder tenta. Não deu. Olha o Vasco. O Vasco está jogando por uma bola, hein. O Vasco não jogou nada esse jogo. Só deu Criciúma. Ah, ele vai tirar a gente. Ah, mano. O Tenkat é muito chato. Cruzamento feito. Quase gol do Vasco ainda, ó. Rapaziada, olha o que aconteceu. O Vasco empatou depois que o Tenkat fez substituição. O Paie fez um gol de fora da área. Valeu, Tenkat. O time estava encaixadinho. Ele fez substituição. O time morreu. O Vasco empatou. Péssimo resultado para a gente. A gente está no bolo ali ainda. Mas, ó, se a gente tivesse vencido, 57. Estaria na segunda posição. Os tocaram. E bom, rapaziada. Agora é foco total no Brasileirão. A gente vai pegar o Atlético Paranense fora. O Atlético Paranense está mal no campeonato. Está na zona de abaixamento, 19ª posição. Só que jogar lá sempre é complicado, né? Deixa eu ver o que o Tenkat vai aprontar agora. Bolar assim na direita. Kaiser, Eder, Lucas. Beleza. Mesmo time no ataque, né? Mesmo quarteto ali. Cara, tem que parar de me tirar no final, Tenkat. Pelo amor de Deus. Começa o jogo aqui na Arena do Atlético Paranense. Jogando um tapetinho aqui pela primeira vez, hein? Boa. Olha só, o estádio deles está bem lotadinho. Boa. Vamos tocar a bola, Criciúma. Tem um Eder na frente, né? O time já toca de lado. Isso. Boa bola. Rapaz do céu. Eu fui, né? Não desistindo. Uma desce, o cara erra e eu pego a bola. Criciúma já recupera. Boa, boa, boa. Bolasse. Deu tapinha para o Lucas. Ai, quase chegamos. Vem, Lucas. Dá uma sepedalada aqui. Tenta escapar desse cara que consegue. Ai, foi falta, né, juiz? Foi falta. Mas marcou bem, mano. Eu fui driblando e ele não saiu da nossa frente, né? Ele não caiu seco. E aí depois que a gente ia escapar dele aí, ó. Aí ele vai e vai no corpo, ó. Ele não consegue pegar a bola direito. Está muito longe, mas a gente tem a chance. Lá vem ele. Vem na batida. Perigosinha. Perigosinha. De novo vem o Criciúma, Bolasse. Segura. Bolasse está impedido, eu acho. Agora não está mais. Boa. Vou dar aquele suporte aqui. Opa. Acho que dá. O cara está marcando. O Atlético está marcando bem. Isso. Isso. Boa jogada. Ai, tirou. Segura, segura, segura. Bolasse. Vem o cruzamento, será? Vem o cruzamento no meio da área. Sai bem o goleiro. Voltou para o Criciúma a bola. De novo, pode vir o cruzamento. Cruzamento. Vai tentar um voleio. Cruzou para trás de novo. Outro voleio. Rapaz, só dá Criciúma. Agora o Atlético sai com ela. Tem um perdido no Canobre aqui. Boa. Boa jogada de novo. A gente leva para a esquerda. Tirou. Dá uma olhadinha. Cruzamento. Cabeçada. Golaço. A dupla Lucas Kaiser funciona. Gol do Criciúma. O Atlético parece que não consegue jogar. E o Lucas vai desfilando. Lado direito, lado esquerdo. Aparece em todos os cantos do campo. Driblando. Tentando a jogada. Olha aí. Deu uma escapadinha agora. Vem, meu filho. Traz para a perda direita. O cruzamento é lindo. E aí um golaço do Kaiser. Atlético. Boa. Calma, meu goleiro. Calma, calma, calma. Calma, calma. Isso. Dois em cima. A gente dá uma segurada aqui. Boa. Nossa, foi ruim agora do nosso lateral ali. Vacilou o meio campo ali do time. Vai lá, meu treze. Chega lá que é tua. Chega junto com o outro Lucas aí. Escanteio para eles. Olha o cruzamento. Lá atrás. Nossa senhora. O Mastriano é muito bom na cabeça, né? Ele conseguiu cabecear, mas o goleiro estava atento. Kaiser. Toca de lado. Tocou bem. Foi bem o Kaiser agora. Lá na frente. Bola para o Eder. Boa bola. O Eder não consegue o domínio, né? Ih, vacilo do lateral. Saiu errado o Mastriano. Golaço na trave e nas costas do goleiro. Meu Deus do céu. Tira daí. E agora dá... Ah, não vai dar para o contra-ataque não. Pressão do Atlético. Cara, o que foi aquilo, velho? A bola foi na trave e nas costas do goleirão. Vamos tentar roubar a bola. Vai lá, Kaiser. Vai lá. Vai, Bolaço. O Cristiano não consegue mais jogar. Saiu errado. Cuidado com esse passe aí no meio. Os caras estão tabelando bem demais agora. Línea de recuperação. Calma, Eder. Segura um pouquinho. Tenta partir para o campo de ataque. Toque errado. Deu certo. Deu certo. O cara passou batido. O Criciúma fica nesse cantinho ali. Muito forte para o Eder. Muito forte. Vai que atua. Vai que atua. Não perde. Não perde. Cuidado com essa bola. Isso. Não. Cuidado. O Kaiser vai brigar. Bola com o Léo. Cara, depois que a gente fez o gol, o time deu uma pagada geral, tá? Está perigoso esse jogo para tomar um golzinho do empate igual ao do jogo do Vasco. O juiz já pode acabar. O juiz já pode acabar. Acaba. Três pontos importantes. Que isso. Vencer aqui sempre é muito complicado. A gente conseguiu. Kaiser, o artilheiro faz. E o Lucas na jogada individual também, né? Inclusive, os dois tiveram a nota maior da partida. Oito e meio para cada. Bom, vamos lá. Internacional, cadê você? Internacional empatou. E o Palmeiras venceu. Então, o Criciúma assume a segunda posição do Brasileirão na reta final. 31 rodadas. O Criciúma está atrás só do Palmeiras. Mas o Palmeiras não largou o osso. E olha esse Criciúma. Que campanha linda, velho. Cara, agora é o Fluminense em casa e depois o Santos fora. E vai fechar a 33ª rodada. Que isso. Estamos chegando no final do Brasileirão, manos. Bom, só para lembrar vocês, né? As ofertas estão aqui. Nossa primeira proposta europeia. E o contrato do Criciúma, por enquanto, stand-by ali, né? Deixamos de ladinho. Vamos lá. É o Fluminense na nossa casa. Fluminense do Fernando Diniz. O Lucas está um pouco cansado. Ah, não. Viseu de titular, velho. Tudo bem. Eu tenho que parar de pegar no pé do Viseu, que ele tem feito bons jogos. É, portanto, um jogo que promete muito. Já vem o Criciúma procurando ir para cima. Assim que eu gosto do Criciúma, ó. Já estou trocando passe rápido. Ah, só fui elogiar o Trauco que ele perdeu para o Arias. Eu não pedi a bola. Aí ele não fez nada. Deveria ter pedido antes, né? Olha a chegada do Fluminense. Que bolão do Renato Augusto. O Arias, o Arias é muito bom. Tira. Mas não está fácil para sair jogando, não. Chute perigoso. Rapaz, eu cheguei fazendo falta no Gabriel Pires. Sem dó nem piedade. Eu fui para tentar parar o chute dele. Olha só, ele consegue ainda finalizar. Ele domina, não. Ele chuta. É, domina e chuta. Nossa, eu cheguei pesado, velho. O Gabriel Pires. Cruzamento. Tira. Tentar ganhar aqui. Boa. É tua, filho. Dava para ter ganho. Dormiu no ponto. Chutou no rosto. O próprio jogador. É pressão do Fluminense. Recebeu. Fez a tabela. Cruzou. Chegou perigosamente. Kaiser acertou. Não, Kaiser não, né? Era o Viseu agora. Eu errei o passe. Ele deu. Ganhou ali bem. Eu que errei agora. Cara, o Fluminense está muito em cima. Está jogando bem. A ideia é boa. A execução também. Desarmado. A justiça vai dar faltinha. Sabia. Cobrou rápido, hein? Gabriel Pires bateu. Bola perigosa. Quase de novo. De novo. Bola para frente. Viseu ganha bem de novo. Agora a gente toca direitinho. Bola para o Bolasci. Calma, Bolasci. Ele tocou mal. Toca aqui. Isso. Prendeu. Jogou atrás. A gente tenta escapar no meio de dois. Marcelo de Cruza. Rapaz do céu. Que recuperação. Ficou de frente. Solta o pé. A bomba para fora. Boa chance do Crici. O primeiro é que a gente não desistiu. Felipe Melo afasta. Volta para o nosso volante. Ele toca no Lucas. Olha como a gente já chega girando. Batendo. Passou perto, velho. Cruzamento. Tira. Cara, essa sobra está sempre sendo deles. Gabriel Pires está jogando bem demais. Guga. Boa, boa. Vai lá, troca. Vai, 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 troca. Vai no Arias. Que eu estou aqui no Renato Augusto. Pega a bola e vai para cima. No jeitão dele. Isso. Boa, valeu. Ah, sobrou para eles. Inacreditável. Tira. A defesa tirou. Escapamos bem. Éder. Ó, por cima é complicado aqui, né, amigo? Nem se marcando em cima. A gente está dando um jeitinho aqui de escapar. Isso. Boa, a bola para o Éder. Pode cruzar no Kaiser. Tirou o Guga bem. A gente foi para cima do Guga e ganhou. Calma. Vamos lá. Opa! O juiz deu falta, porque ele nem pegou na bola, né? E, cara, foi uma entrada dura, mano. Olha só. A gente dá uma balançadinha, faz um cruzamento. Ele não alcança a bola, mas ele vai só no pé do Lucas. E ele fica pistola com o juiz. Vem o Trauco na cobrança. Tirou ali. Olha o chute. Chuta, time. Chuta, bateu, pegou o goleiro. Nossa, que pedrada a gente já ajeita aqui. Vamos embora. Ai, olha isso. Mano, o time está errando muito passe. Vizeu, brigou, ganhou para o Éder. Toca para o Lucas. Chega a zaga. Mano, dá a bola para longe. Ele está bem na partida. Toca a bola à frente. Quase. Idale Fluminense. Grande partida do time do Diniz. Vai enchendo o saco do Criciúma demais. Caramba, quase gol. Renato Augusto cruzou de novo. Tira a zaga. Vai, Bolas. Lucas. Escapamos. Boa jogada. Igor. Agora não escapamos mais, né? Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Mais um toque errado do time. Mais um toque errado do time do Criciúma. A gente chegou roubando agora. Claudinho. Caramba, Criciúma. Acorda para a vida. Que jogo ruim do time, velho. Marcelo toca de lado. O time vai chegando. A gente vai tentando marcar. Os caras tocam bem a bola demais, mano. Cruzamento forte. Tira lá. Olha isso. A gente chega até a dar um... Boa, boa bola. Vamos sair aqui de trás, pelo amor de Deus. Boa, cruzamento. Viseu. Éder. Lucas. O Luiz Ezeu. Será que o Viseu ganha? Tiago Santos, corta e descantei o nosso. Boa bola, se vai chegar. Toca no Lucas. Tentei escapar do Gabriel Pires. Faz uma partidaça, mano. O Gabriel Pires está jogando muito. Agora o Tenkat vai tirar a gente, provavelmente. Estava impedido aí o ataque do Finense. Eu acho que a gente vai ser substituído. Quer ver? Dito e feito. É torcer para terminar empatado, que foram os piores jogos do Criciúma nesse Brasileirão, cara. Foi muito ruim. Bom, empatamos de fato. Caímos para a terceira posição. O Palmeiras segue em primeiro com 64. O Inter chega a 60 pontos. A gente quer chegar a 60 pontos também, né? Mas esse empate aí foi triste. Não foi um resultado tão ruim, porque o futebol apresentado pelo Criciúma foi muito fraco. Agora vai ser bom. A gente tem vários dias de descanso para pegar o Santos. Isso é importante. Acho que o time está um pouco cansado. O Santos está na sétima posição. Também está ali no bolo. Tem 48 pontos, né? A gente tem 11 pontos a mais que o Santos. Mas eles não estão longe assim também, né, velho? Está ali naquela briga de libertadores, pré-libertadores. E o Criciúma quer ficar naquele bolinho agora dos três primeiros. Está Inter, Criciúma e Palmeiras. A gente que não quer desgrudar dali. Então a gente tem que vencer o Santos fora de casa. Vamos ver se o time conseguiu de fato descansar. O time está todo descansado, mas uma escalação meio duvidosa. O Kaiser volta. Agora tem João Carlos e Eduardo nas pontas. Nem Éder, nem Bolasinha, nem Candelo. E o Santos vem com o seu time ali com destaque, né, para o Joaquim Zagueiro, que tem 78. E olha o Santos já vindo. Está impedido. Caramba, mano. Mal começou o jogo, o Santos já tentou um ataque de surpresa. Lucas. Já deu o tapinha aqui. Ai. Cara, a intenção dele não foi ruim, não. Foi que o passe foi muito em cima. Wesley. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fecha o Aderlan. Cruzamento. Tira. Descantei para o Santos. Os caras vêm de novo, hein. Tem dois em cima dele. Não deixa deixar. Nossa, a senhora ia falar. Não deixa chutar. Agora o Santos vai fazer o gol. Vai fazer o gol. A batida. Estava na cara. Estava na cara porque o time marcou muito mal. Júlio Furck marca 1 a 0 para o Santos. Olha como o time foi muito mal na marcação agora. Ele tabelou fácil. Saiu o zagueiro. Não tinha ninguém na sobra. Caixa. Rapaz do céu. Olha o Santos de novo vindo. Fizeram 1 a 0, não estão satisfeitos não. O Criciúma não consegue marcar, tenta. A gente não acha a bola, velho. Impressionante. Quase roubei. Guilherme, cruzamento. Passa por todo mundo. Escanteio. Olha o cruzamento. Tira. Vai sobrar para eles de novo o tempo todo isso. A gente passou agora roubando. Foi esperto. Já tocou na frente para o Kaiser. Vamos tentar um contra-ataque. Ai, não. Até eu estou errando passe-fácil. Aí não dá, né? Não tem jeito. Olha que chegada do Santos. Muito forte. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Vem, 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 vem. Pode botar na área, hein? Ok. Tenta o cruzamento. Vai chegar de novo. Tira. Bola nossa. Nossa, errou lateral. Meu Deus do céu, mano. Ah. Vem o Criciúma. A gente leva na jogada característica. Chega com perigo. Leva para o fundo. Cruzamento. Vai, Kaiser. Faz o gol. Não fez. Viu e abre para ele. Vem o Santos de novo com a Derlan. Sempre aparecendo bem aqui, mano. Na lateral. Adiantou a bola. Tem que cuidar com o pênalti. Com medo de fazer pênalti. A gente roubou. Isso. Deu certo esse passe. Kaiser. Ah. De novo o Santos. Boa. Cara, o time não acerta nada, mano. Olô. Aí já não conseguiu botar velocidade. Aí fui na perna mesmo. Porque, mano, nem rita. O Juiz manda seguir ainda. Nem falta. A gente está conseguindo fazer. Boa. Será que rola alguma coisa? Vamos tocar. Ah, mano. Não. Está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Até passe. A gente está errando direto. O Lucas. Todo time está mal. Dois jogos seguidos. Nossa. Parou de correr para o quê? Recuperar uma bola. Bem, bem. Quem sabe no contra-ataque. Bola se entrou. Errou. A gente já salva o passe. Kaiser toca lá na ponta. Eu acho que é o Eder. Boa chegada do time. Tentou ir para o fundo. Não conseguiu. Recuperação agora. Cuidado. Não perde aí. Isso. Vai bolar. Nossa. Foi falta. Mas tudo bem. Agora vai continuar. Não. O Juiz não deu vantagem. E o Tenkat tira o Lucas. Tudo bem. Essa partida a gente não foi boa. Mas o time todo está baixo. O time todo está baixo. É inacreditável como o Criciúma caiu nessas duas últimas partidas. Contra a Fluminense. E agora contra o Santos. Vai. Kaiser faz para a gente a batida. O Kaiser salva o Criciúma. O que é isso no último minuto? Gol do Criciúma. Gol do Criciúma. Ele acha um golaço. O time não conseguiu acertar uma triangulação. Passe uma tabela o jogo inteiro. Todo mundo estava errando. Todo mundo. E aí o Kaiser brilha. Ele estava na temporada boa. Estou falando para vocês. Às vezes o Tenkat insiste no vizinho. O Kaiser está fazendo uma temporada absurda. E olha. Saímos com um empate heróico. Porque foi outra atuação péssima. Cara. É torcer agora para a gente ficar ali entre os quatro. Não saída. Isso. Entramos na zona de 60 pontos. O Palmeiras está. Quatro pontos de diferença para a gente. O Inter. Três pontinhos. É aquela coisa. Eu não estou sonhando com um título. Porque eu não quero me iludir. Mas ficar entre os dois. Entre os três. Ficar em segundo talvez. Olha. Acho que rola. Vamos buscar. Mas o Criciúma também teve uma queda nessas duas últimas partidas. Bom. E notícia boa que a gente foi convocado para a seleção brasileira de novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu calendário. Vão ser amistosos ainda. Estou ansioso para ser convocado quando chegar uma competição oficial. Uma Copa América. Até Copa do Mundo. Quem sabe. Dá para sonhar. Dá para sonhar. Mas enfim. Claro que estar fazendo parte do grupo é muito legal. Rapaziada. É isso. O Criciúma está vivasso no Brasileirão. Então fica ligado para os próximos episódios. Que a gente está chegando no final do Brasileirão. Tamo junto. E até mais. Tchau. Tchau.